Sol, calor e praia. O porta-retrato mais conhecido do Brasil no mundo pode ser um dos mais atingidos pelas mudanças climáticas. Por dois motivos, elevação das águas do mar e concentração humana e econômica no litoral brasileiro, já que das 42 regiões metropolitanas do país, 18 ficam a beira-mar. Esta é uma das conclusões do relatório sobre mudanças climáticas e cidades costeiras, divulgado nesta segunda-feira, Dia Mundial do Meio Ambiente. As estimativas mais pessimistas do relatório apontam que o nível do mar pode aumentar 40 centímetros até 2050, o que poderia causar perdas econômicas de até 1 bilhão e 200 milhões de dólares. No Brasil, cinco cidades e uma região são as mais vulneráveis. Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Fortaleza, Santos, no litoral paulista e o Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Para reduzir esse impacto ambiental e econômico, o relatório faz recomendações. Realizar novas avaliações de risco de desastres, particularmente em cidades costeiras do norte e nordeste. Planejar a adaptação e transição para o desenvolvimento sustentável. Integrar planos e ações nos níveis federal, estadual e municipal. E buscar fontes de financiamento para os projetos. Acima de tudo, o relatório trabalha com a palavra-chave. Adequar os traçados urbanos e o desenvolvimento econômico às mudanças climáticas. Precisa-se de adaptação. Algumas cidades já têm tomado o assunto seriamente, mas diferentes formas de adaptação, já seja construindo infraestrutura física ou relocando a população. Associado ao aquecimento da terra, o relatório ainda aponta outro resultado das mudanças climáticas. A intensificação, por exemplo, de fortes chuvas no litoral brasileiro com a queda de encostas. Por isso, outra recomendação do relatório é preservar os diferentes ecossistemas do país. Esta é uma pauta verdadeiramente nacional. Precisa ser enfrentada com determinação para que nós tenhamos condições de não só salvaguardar a costa, que é o objetivo deste relatório específico, mas, sobretudo, salvaguardar a economia brasileira, a produção agrícola, as florestas do Brasil, a biodiversidade. Tudo pode ser afetado pela mudança do clima.